Quando a história nasce bonita Mudando vidas para vencer João Pessoa, agora é Sida Olha o futuro para crescer Alô João Pessoa, Sida é 40 Trabalho de verdade A gente tem que arrumar a cidade de novo A gente tem que devolver ao povo A esperança, a mudança, um novo futuro Trabalho sofrerá tudo Sida é a mulher forte com repente Ela é a prefeita pra cuidar da gente Com superação e coragem Ela é decidida João Pessoa, Sida Agora é Sida, 40 é Sida E cada glória O povo confirma Agora é Sida, 40 é Sida O mundo da sua pessoa Muda a nossa vida Agora é Sida, 40 é Sida E cada glória O povo confirma Agora é Sida, 40 é Sida O mundo da sua pessoa Muda a nossa vida Trabalho sofrade Sida de verdade Sida perfeita e com vontade Por isso chame o amigo Dizinha a família João Pessoa, Sida, 40 é Sida do Adorno Natalino Cida, cida do cartão, a limitação Cida da saúde, do cidade madura Agora é cida da prefeitura Agora é cida, 40 é cida Vigado, apoia, o povo combina Agora é cida, 40 é cida Muda a sua pessoa, muda a nossa vida Agora é cida, 40 é cida Vigado, apoia, o povo combina Agora é cida, 40 é cida Muda a sua pessoa, muda a nossa vida Cida é 40, prefeita pra cidade Cida é 40, trabalho de verdade